Olá, gente, bom dia. Hoje eu vou aqui gravar os ingredientes, coisa que vai apanhar na sopa, vai fazer uma sopa hoje. O amor de hoje vai ser sopa de domingo. Aí vai colocar aqui a abóbora. Olha, tá bem madurinha essa daqui. Batatinha, beterraba e carne. Feito de frango. O chefe disse que é peito de frango. É carne de frango. Engraçadinho. Aí ele vai apanhar aqui, ó. Oxe, cadê os temperatórios ainda? Preciso botar a quema. Olha, duas pessoas na cozinha da terra não, hein? Porque eu ia apanhar primeiro os temperos e depois é pra refogar. Ele disse que apanhar os temperos primeiro queima? Queima os temperos. Não dá tempo. Ah, gente. Olha, aí ele apanhou aqui, vai refogar, aí ele vai apanhar os temperos agora. Agora não, depois. Por que depois? Dá uma fritada primeiro, senão super quebra. Ô, meu parceiro. Então é isso aí, gente, ó. Aqui hoje até a fomega também resolveu aparecer por aqui, ó. Ó. Delinho já deu um jeitinho nessa, mas ele tá vindo ali de fora agora, ó. Ele tá mordendo os pés da gente aqui dentro da cozinha. Aqui não tem a... Faltou o chuchu. Delinho disse que não é bom, mas eu gosto de apanhar. E a cenoura também não tem, né, gente? E de tempero. Ele vai apanhar os temperos ali. E depois eu vou mostrar quando eu for apanhar os temperos. E... Quento e cebolinha. Aí já é diferente, né, gente? Ó, eu não ia... Eu não ia... Ó, gente, ó. Aqui hoje tá chovendo, ó. Agora deu uma estiada, ó. Mas tá frio, ó. Mas tá chovendo hoje. Hoje tá no sol quente. E hoje tá de sol. Eu não ia fazer igual ele, né, gente? Eu não já mostrei pra vocês fazendo aqui. Eu coloco os temperos. Depois eu coloco a carne. Eles dizem que tem que colocar o peito de frango. Refogar. Depois colocar os temperos, né? Cada um com sua ideia, né, gente? Olha, a água já tá fresinha já pra colocar. Né? E hoje vai ser o nosso almoço, gente. Eu acho que não vai fazer nem mais carne, nem feijão. Isso aqui é a comida do cachorro. Tá em pinto. Uns anos pros cachorros. E hoje vai ser o nosso almoço. O almoço de onde foi... Foi macarrão com sardinha e farofa de couve, arroz e fibo. Aí hoje eu resolvi fazer. Porque tem aquela abroba ali, ó. Olha lá dentro lá. Tá vendo? Aí vai cozinhar os pedaços também pra nós comer. Porque o machalhão gosta. E aí eu resolvi fazer a... A sopa, né, gente? Olha aqui, ó. Ontem ele buscou lenha. Né? Buscou um pouco de lenha ontem. Aquilo ali a gente vai jogando dentro da... Os caquem que vai lascando a lenha, a gente vai jogando dentro do coisa. Vai juntando ali. É pra jogar nos trem, igual diz as meninas, né? Jogar na... Na... Nos pés de planta, né? Pronto. Toda ali a gente que é assim que faz. Agora ele vai apanhar o tempero. E tem sal de maneiro, só é molhado. Não? Tá de envergadinho aqui lá? Deixa eu ver se quimitando aqui. Ele tá ponhando sal pisado, que é isso aqui. Tempero? É... Sal temperado. Sal temperado. Alguém perguntou um dia como é que é sal pisado. Sal pisado. Tempero. Ela vai apanhar só um tiquinho de cominho, ó. Comenta do rei, de cominho, não. Ô, meu pai, ele hoje tá todo ao contrário dele. É limita do rei. A arreira é grande? A arreira é grande? Não. A arreira é grande? Ele não quer apanhar o orégano. A safrão. A safrão fez, tiquinho? Não tá mais ali. Eu ponho tudo ao contrário de tudo. Eu ponho o tempero primeiro, depois eu jogo a carne, refogo ela e depois eu jogo tudo. A arreira é pra queimar, mas eu vou pegar a roda da... É... É sim, gente. Ó, duas peças na bela do fogo não dá certo não, viu? Não pode. Cada um tem uma ideia diferente. Mas vamos lá, né? Bora que vai. Esse aqui vai ser nosso almoço de ouro, ó. Pimenta do reino, que ele disse, o orégano ele não quer. É a safrão. Aí ele põe a safrão aqui de nata, do mesmo jeito. Ele trouxe um perigo de nata. Tem que põe a mais tomate também, um tiquinho. Não, bastante nada. Eu tô ponhando bem mais pouco no arroz. Vamos pegar só a meteada. Que meteada? Que ó, a água. Vai levantar grão. Apesar que não tem futuro, hein? Agora eu vou esperar colocar aqui as verduras e depois eu mostro. Se não é que tá muito grande. Vou pegar um pouco mais tomate também, pra dar um... Um colorido, porque a mais tomate tá mais moda que o normal agora. Aí ela põe a cenoura, a abróbora. Esse pra comer com leite tá bom, mas tá madurinho. Eu vou comer mesmo aqui, até amanhã. Ela tá... Ela não vai continuar, não? Não, ela vai passar, né? Isso aí, não. Mas aí, não. Ela vai passar, não. Ela vai passar, não. Ela vai passar, não. Então, ela tá se lavar, sim. Ela tá muito. Sabia, não? Ela vai dar uma verdura assim. Ela vai dar uma verdura inteira. Ela vai dar uma verdura assim. Aqui, é melhor. Deixa eu lavar. Vou pegar uma água, hein? Vai. Olha, eu vou pegar mais um pouco de água aí, ó. E agora eu mostro pra vocês só quando for apanhar o macarrão e estiver pronto. Olha, gente, ó. Tá bonito, ó. Agora vai tampar aqui. Depois eu volto. Olha, gente, o Adelinho tirou aqui agora a pressão, tá assim, ó. Agora ele vai apanhar o macarrão. E depois é só... Vou pegar mais um pouquinho de macarrão aqui pra ficar um pouquinho de macarrão. Pode pegar e me rinde aí. Bota a boca. Precisa pegar mais, tá? Precisa. Tem que cobrar. Não vai fazer mais nada de comida, não. Porque Chayane come. Caron, já não come soco, tá, né? Não. Caron com milho e outras coisas. Acho que põe só um pouquinho, né? Não vai ficar com gelo demais, né? Prontinho. Agora vai tampar aí depois. É só... Só vou mostrar agora quando estiver pronto de tudo. Jogar cebolinha. Ah, é. Depois vai jogar cebola e o quento. Vai jogar cebola agora? Não. Tá. O quento vai apanhar depois, porque Chayane não gosta. Então vai apanhar só no meu e delino. Então depois eu mostro. Pronto, gente. A sopa já tá pronta. Agora o delino vai apanhar uma cebolinha. E o quento não vai apanhar no nosso mesmo, porque aqui corta, deixa na geladeira. Ele cortou agora. Porque Chayane não gosta. Ficou assim. Aí quem quiser apanhar mais água, põe. A broba cozinhou tudo. Eu acho que não é bom apanhar mais água. Eu disse que não vai apanhar mais água. Vai ficar assim mesmo. Pega o teu no prato aí, pra mim apanhar o quentinho em cima. Ó, e aí cozinhou aqui, gente, ó. Delino corta assim, ó. Deixa aqui, ó. O papo dele. Ele cortou agora. Aqui tem o quento, ó. Que ele cortou aqui também, aqui, ó. Que não vai apanhar por cima do nosso prato, né? Porque Chayane não gosta de quento. Ela gosta de cebola. Não gosta. O Kauan come quento de boa. A Chayane não gosta. Ela gosta da cebola. E daí ele vai apanhar o prato dele. Quando apanhar, eu mostro aqui, ó. O arrependinho do cachorro. Eu coloquei pra esse, que ele já tá gritando. Como você está vendo, igual disse, do auxílio. Do auxílio tá com o cachorro, mulher. Tá aqui, ó. E aqui cozinhou a broba pra comer com leite. Aqui, ó. Tá vendo? Rancou as capelinhas aqui? Essa aqui é pra comer com leite, comer sem leite. Quem quiser, né? Comer. Aí tá embaçando uma coisa. Aí Belinho não vai apanhar o bolo aqui. Ele vai apanhar o coelho. Como tá quente, né, gente? Acaba murchando rapidinho. É isso aí, né, gente? Já tá pronto o nosso almoço. Já tá... Já é meio-dia também, né, Belinho? Que hora é? Meio-dia. Meio-dia. Engraçadinho. Não pergunto até a hora. Então é isso, gente. Gente, é só mesmo pra gravar o vídeo, né? Esse é nosso almoço de domingo. Sopa. Aí cada um faz do jeito que gosta, né, gente? Põe mais água, menos água, né? Aí eu acho que a broba cozinhou demais. Acho que ela é... É bem... Bem mole, né? Ficou mais... Eu acharia que poderia apanhar mais um pouco de água. Ele disse que não. O meu eu vou apanhar aqui. É porque eu gosto de vazio de prato. Se não gosto de prato. Né? Então é isso aí. Fica todos com Deus, gente. Deus abençoe. Agora nós vamos almoçar. O cachorro já tá querendo a comida dele também. Deus abençoe a cada um, né? Eu vou apanhar aqui mesmo. Eu vou almoçar também. Minha sopa, né, gente? Olha. Cauã não come, gente. É só eu, Delina e Chayana, né? Eu ainda queria mais um pouquinho de água aqui. Mas ele disse que não precisa, né? Aí tem todos que... Já mostrei aí. Esse é o nosso almoço. Com a graça de Deus, né? Temos que ser gratos a tudo que Deus nos dá. Fica todos com Deus, gente. Beijo. Curte. Compartilha. Comenta sobre o que vocês estão vendo, né, gente? Não deixa o comentário alheio. Deixa o meu joinha. Escreve. O Valeu tá ativado. Quem quiser ajudar aí, fica à vontade. Beijo, gente. Fui. Vamos almoçar, gente. Sopa. Tchau.